Pessoal, Mario 64 trouxe uma verdadeira revolução ao mundo dos jogos, lançando não só o mais potente console da época, o Nintendo 64, como o primeiro jogo completamente em 3D, e algo tão importante assim não poderia deixar de ter os seus segredos né não? E nesse vídeo eu quero apresentar esses segredos e curiosidades para vocês e mostrar tudo que o iceberg de Mario 64 guarda, então pessoal já vai dando aquele socão poderoso no like, um chute voadão no inscreva-se e compartilha esse vídeo com todo mundo que curte Mario, beleza? É nóis! Superfície Bom pessoal esse é o nome que foi dado a uma moeda que nunca poderia ser coletada na Timehug Island, por conta da forma como geradores de moedas funcionam nesse jogo, uma das 5 moedas que deveriam estar localizadas em uma encosta na versão grande da ilha, acaba sendo gerada no subsolo, e por conta disso por muito tempo ela tava em um local que era simplesmente impossível de acessar, só que a gente tá falando de fãs né não? E a fanbase de Mario tá em outro nível, tanto que em 2014 o Pan & Quack 2012 descobriu uma forma de coletar essa moeda e cara, é bem louco, porque pra fazer isso ele precisa entrar dentro da montanha usando uma porrada de bugs e então realizar um salto em um mísero pixel que é o único local dessa montanha onde é possível fazer esse salto, pra aí sim conseguir alcançar a moeda com Mario. É pessoal, nunca subestime uma fanbase determinada. Essa era uma teoria que surgiu após decifrar a mensagem em uma estátua que tá nos fundos do jardim do castelo da Peach. Você pode encontrar essa estátua logo ao iniciar o jogo, e nela dizia L is real 2401. Por muito tempo as pessoas pensaram que essa seria uma dica, tipo um segredo ou uma forma de descobrir como desbloquear o Luigi nesse jogo, mas o tempo foi passando e ninguém nunca encontrou nada sobre isso, por isso a lenda acabou sendo esquecida. Mas a parte realmente louca disso tudo é que exatamente 24 anos e um mês após o lançamento do jogo ocorreu um vazamento na Nintendo que comprovou que o Luigi realmente existe no jogo, já que o seu modelo completo foi achado no código fonte. Então talvez isso seja a Nintendo completando um dos mais antigos easter eggs da história? Talvez seja um fã que sabia desses modelos e quis lançar nesse exato dia pra tornar a coisa ainda mais louca? Ou talvez seja o próprio Luigi se vingando da Nintendo por ela ter cortado ele do jogo? Bom, acho que a gente nunca vai saber a verdade. Essa é uma lenda que surgiu por conta de um bug no mapa Bowser in the sky. Nesse mapa existe um ponto onde o respawn foi posicionado da forma errada, e pra quem não sabe, nesse jogo, os gobas são spawnados em trios formando uma espécie de triângulo no spawn deles, só que nessa plataforma em específico não tem espaço suficiente pra esse triângulo, então um dos gobas que deveria ser spawnado na plataforma acaba sendo spawnado no vazio na parte bem embaixo do mapa. E novamente foi o mesmo youtuber lá da moeda impossível que descobriu que esse gobas existe e até mesmo conseguiu utilizar alguns bugs pra clonar ele e fazer ele aparecer na tela. Essa foi uma das primeiras versões beta a surgirem do Mario 64, e por sorte pessoal tem um projeto que guardou o comercial dessa versão. E bom, existem muitas diferenças entre essa beta e o jogo final, mas com certeza a diferença mais notável é a presença do Luigi, já que essa beta muito provavelmente foi feita antes do corte dele da versão final do jogo. Também dizem que aqui tinha uma implementação do Wario, existiam muitos movimentos diferentes ou mesmo inexistentes da versão final, como por exemplo o o terceiro salto que ao invés de ser uma cambalhota era uma espécie de helicópterozinho que o Mario fazia, ele ficava lá girando os bracinhos e com isso ele caia mais devagar e permitia alcançar alguns locais mais distantes. Também tem muitas diferenças gráficas em relação ao jogo final, como por exemplo o castelo da princesa Peach, que era muito diferente tanto por dentro como por fora. Durante o jogo existiam alguns tipos de clima que o Mario encararia em diversos mapas, como neve e outras coisas. Um desses climas pessoal seria algo bem maluco, com flores dançantes surgindo do chão por onde o Mario passa, no fim esse clima acabou nunca sendo implementado, mas os seus modelos ainda fazem parte dos arquivos principais do jogo. Essa sala sempre foi um objeto de especulação dos fãs e sempre teve diversas atividades muito estranhas acontecendo aqui, como por exemplo o reflexo do Mario que as vezes age de uma forma bem estranha, completamente diferente da forma que o Mario tá se movendo. Mas um dos pontos de maior discussão era sobre o que estaria por trás do espelho, porque se você olhar bem do outro lado do espelho tem uma porta, então muita gente sempre se perguntou para onde essa porta iria levar. No jogo original é impossível ter essa resposta porque mesmo que você use um hacker para conseguir alcançar essa porta vai notar que ela é apenas parte do mapa, que ela não leva a lugar algum. Mas essa resposta foi obtida no jogo Super Mario 64 do Nintendo DS, onde ao jogar como Luigi é possível utilizar um item e atravessar o espelho, alcançando assim a porta e revelando que após ela existe uma sala completamente branca com uma das estrelas secretas do castelo. Mergulhando Em Bombomb Battlefield existe um poço na base da montanha com duas bolas que ficam rolando de um lado para o outro. Após derrotar o boss da primeira estrela, o grande bombomb ou rei bombomb, uma terceira bola é adicionada a esse poço e isso leva muita gente a acreditar que o rei bombomb se tornou um fracasso e foi descartado, sendo transformado em apenas uma bola qualquer. O que é bem feito, quem mandou ele se juntar ao time errado né não? Bom, em uma das fases do jogo nós entramos em uma pirâmide antiga, em uma certa área da pirâmide nós encontramos um quadro cheio de hierogrifos e um deles está escrito ET, isso fez muita gente pensar que poderia ter alienígenas no jogo, mas a verdade é que cada hierogrifo apresenta um elemento dos jogos de Mario, temos por exemplo o Yoshi, uma das balas em jogos anteriores, uma planta carnívora e o ET aqui provavelmente apresenta o boss final de Mario Land, já que o boss desse jogo é um alienígena. A recompensa do game por obter todas as 120 estrelas o que é um trabalhão é desbloquear o Yoshi no topo do castelo da Peach e ganhar o máximo de vidas, os jogos, mas se você observar bem tem uma certa diferença nesse Yoshi, já que a cela dele não tem aquela borda branca tão clássica do Yoshi, só que observando bem a modelagem dessa cela é possível notar que existem polígnios ao redor de onde deveria ficar a borda branca, então de certa forma isso indica que essa borda branca existiu em algum momento do desenvolvimento do jogo, mas foi pintada. Essa é uma área que supostamente não foi utilizada no jogo, seria uma vila pintura completamente habitada pelos bobombis, e poderia ser encontrada seguindo o filho do grande bobomb lá no bobomb battlefield, provavelmente essa vila estaria em alguma localização secreta nesse mapa, ou talvez em alguma outra pintura que apareceria dentro desse mapa, no final tem muito pouco material sobre isso na internet pessoal, sinceramente eu pesquisei muito e tudo que eu encontrei foi um único vídeo e no fim eu acho que isso é só mais uma creepypasta de Mario. Isso aqui se refere ao fato de que alguns níveis dentro da seleção de níveis de depuração do jogo tem nomes bem diferentes de suas contrapartes localizadas ou na versão japonesa do jogo. As mudanças mais notáveis são essas aqui, o Big Bull Houting é chamado de Teresa Obaki, e sério Teresa Obaki que negócio aleatório cara, mas continuando a Maze Cave é conhecida como Horror Dungeon, Wet Dry World é conhecido como Polkai, a Jolly Hug Bay é conhecida como WTDG, porcentagem Chibouto, o que parece ser uma abreviação esquisita da frase aquática e submergir. A Teen Hug Asland é conhecida como Big World, e esse nome faz bastante sentido já que dependendo do quadro que você escolher, o mar acaba ficando enorme ou a própria ilha acaba ficando enorme. E por fim a Tik Tok Clock é conhecida como Clock Tower. Bom, existe uma textura de terra em Mario 64 que tem um rosto bem esquisito nela pessoal, conseguem ver ela aqui? Hum? Que tal mais um pouco de perto? E que tal agora? Conseguiu? Bom, eu não consigo ver nada, mas algumas pessoas realmente veem algo aqui, então quem sabe né não? Em Mario 64 as texturas são renderizadas com 32 pixels por 32, 64 por 32 ou 32 por 64, só que muitas delas não foram construídas assim do zero, em vez disso o pessoal da Nintendo foi espertinho, eles pegaram pedaços de imagens reais e transformaram nas texturas do jogo, e um perfil no twitter descobriu isso e conseguiu encontrar as imagens reais que foram a base das texturas, como por exemplo esses blocos de pedras, imagens de tijolos ou até mesmo areia e granito, o que com certeza economizou muito trabalho para a Nintendo. Galera, os mundos dentro das pinturas não são apenas as pinturas ou estão realmente dentro das pinturas, muita gente acredita que na verdade eles são mundos próprios e estão em algum lugar, isso pode ser provado com a fortaleza de Womp que reaparece em Super Mario Galaxy 2, o que mostra que pelo menos alguns mundos que estão nas pinturas estão situados em galáxias completamente separadas daquelas onde está o planeta de Mario. O Wet Dry World é o décimo primeiro mapa de Mario 64, e dizem que esse mundo tem uma aura emocional negativa que é sentida por vários jogadores, só que a questão aqui é na verdade a forma como esse nível é projetado, já que ele te faz sentir como se você estivesse preso em uma cidade submessa, você também não sabe o que aconteceu com aquela cidade, com as pessoas que moravam ali, o que te leva uma sensação extrema de estar preso. A trilha sonora aqui também é diferente de qualquer outro nível, o som é semelhante ao da música que toca nos níveis subaquáticos, mas no meio da música isso se transforma em algo um pouco mais sombrio sabe, e isso adiciona a outro nível a sensação de estar desorientado lá dentro. Os monstros nesse nível são todos robôs e são extremamente escassos, o que é muito diferente dos outros níveis do jogo, onde você tem diversos inimigos e o jogo em si parece ser mais vivo, o que causa uma sensação extra de solidão e somando todos esses aspectos pode realmente acabar causando essa aura ruim em jogadores que são mais sensíveis. E bom pessoal, por hoje é isso, a parte 2 da iceberg vai chegar em breve e eu espero de verdade que vocês tenham gostado, na descrição do vídeo tem um link para as minhas redes sociais, me saque lá, eu sempre ando postando as novidades que acontecem aqui no canal e se você me seguir aqui vai ser o primeiro a ficar sabendo de tudo o que acontece aqui, eu espero de verdade que todos vocês fiquem bem e até a próxima.